Antes do informal e juntando o informal com o formal, é bom priorizar esse contexto, eu juntei os dois para fundamentar, para criar um produto, repito, de qualidade, sabe? Uma mercadoria popular com qualidade, visando o comércio têxtil, visando as possibilidades que o nosso comércio aqui nos dá pela simples oportunidade de vir ônibus, carretas, excursões de todo o Brasil para Santa Cruz. Evidentemente, a gente pegou essas ideias, juntou para fornecer uma mercadoria com qualidade. Eu posso te dizer que eu respondo com tamanha gratidão na alma, sabe? É eu hoje olhar para a nossa empresa, de modo que a gente começou com nove camisas e hoje a gente ter 31 pessoas, 31 mães de famílias, 31 pessoas que estão ao nosso lado, trabalhando, mães de famílias que perderam seus maridos em acidente, outras mulheres que perderam seu esposo em pandemia. E hoje, nesse contexto, eles dependerem da Burgos Camisaria para sustentar a sua família. São costureiras, são cortadores, são estampadores, onde depende da nossa empresa. E por isso que a gente agradece a todos os clientes e parceiros de todo o Brasil que compram a nossa mercadoria. Para mim, isso é uma realização, é um sonho, é uma oportunidade, é uma responsabilidade do cliente, através de uma tela fria, acreditar no nosso trabalho. Evidentemente, toda empresa está em construção, a nossa não é diferente, mas a gente agradece a todo o Brasil por ter acreditado e acredita no nosso trabalho. Compra, deposita suas importâncias numéricas na conta da nossa empresa, nosso financeiro confirma, garante a mercadoria e a gente envia até a casa do cliente, seja por transportador, excursão, via o aéreo, enfim, sabe, pessoal? A gente agradece demais, na íntegra, a confiança de todos vocês. Então, eu me sinto honrado pela responsabilidade que eu tenho de ter em torno da empresa Burgos Camisaria um elenco profissional, seja de costureiras, estampadores, enfim, e isso para mim é honroso. A Burgos Camisaria, ela é um presente de Deus para todo o Brasil. Todos esses que querem, que desejam ter seu próprio negócio, o primeiro passo, evidentemente, é ter preço de fábrica, tá ok? Dois, a gente está vivendo um momento pós-pandemia que o comércio online tem crescido assustadoramente, de um modo positivo. Então, todos que desejam comprar mercadoria da Burgos Camisaria, é simples, nome completo, cidade, telefone, estado, passa para a gente, tem uma equipe de atendentes. Evidentemente, a gente formata teu pedido e a gente envia. Dá para ganhar um bom dinheiro. Tem várias vias, várias estratégias contundentes para você ganhar um bom dinheiro. Por exemplo, você compra uma camisa dessa por R$12,00, R$11,99, PM, GGG, com a qualidade na gola, na costura, no acabamento, uma mercadoria reforçada. Então, vale salientar, antes de mais nada, se você quer ter seu próprio emprego, quer vender camisas online, quer vender tráfego pago, enfim, quer levantar sua plataforma digital e ter seu próprio emprego, sua própria independência, lhe oriento você ter cuidado, ter cautela o que você está trabalhando. Às vezes, o barato sai caro. Então, tem como você trabalhar com a mercadoria popular com qualidade? Tem. Então, não adianta você comprar uma camisa de R$7,00 e querer vender ela por R$15,00, R$16,00, na hora que o seu cliente pegar na mercadoria e não ver aquela qualidade. Então, vale salientar que seu dinheiro vai ficar parado, seu capital vai ficar parado. Então, o primeiro passo é conhecer a mercadoria, saber onde você está investindo o seu dinheiro. Então, eu te garanto, qualidade na gola, na costura, no acabamento, reforço ombro a ombro, são detalhes que só tem em uma mercadoria, um algodão egípcio, uma malha peruana, em camisas que se chama primeira linha. Então, eu dou ênfase. A nossa mercadoria não é uma primeira linha, não é um algodão egípcio, uma malha peruana, não. É mercadoria popular. Ou seja, ao longo de 10 anos, uma década, no Brasil, cresceu, pessoal. Cresceu lojinha de 15, lojinha de 20, lojinha de 35. Grandes empresários que, de fato, hoje se levantaram financeiramente vendendo essas mercadorias da gente. Um short Mauricinho por R$ 9,99, R$ 10,50, R$ 11,99. Camisas, gola careca com a malha 100% algodão, com reforço ombro a ombro, com a lateral, com a costura lateral chamada ponto cadeia. Sensacional. Então, é isso que o cliente, é isso que você aí na telinha fria aí do outro lado quer saber e precisa saber. Não é só comprar, não é só investir o dinheiro, tá ok? Portanto, faça esse levantamento. Dois, faça um levantamento na sua região. Ora, se eu comprar aqui a José Burgos uma camisa por R$ 12,00, R$ 10,99, R$ 6,99, será que na minha região eu tenho margem para negociar? Então, primeiro passo, você tem que ter um preço diretamente de fábrica. Dois, você tem que fazer um levantamento na sua região. Quanto vai sair esse custo? Três, na minha opinião, a cereja do bolo é a forma de envio. Seja para o transportador, a excursão, via o aéreo. Vocês têm que entender isso. Caso não, vai patinar. Por exemplo, um cliente comprou conosco aqui mil camisas. O pedido dele foi dividido em cinco. Por quê? Porque ele decidiu enviar pelos correios um quilo, dois quilos, ou seja, até 30 quilos. Para resumir, até 30 quilos esse ponto, até 30 quilos dá, evidentemente, 100 peças. Então, o cliente teve que dividir aquela etiqueta que custa de R$ 100 a R$ 80, até 30 quilos, dos quais os correios pegam. E o que acontece? O que aconteceu? O custo saiu muito alto para ele. Evidentemente, deu R$ 500. Se fosse por uma transportadora, dava R$ 200. Ou seja, então, tem que levantar essa estrutura linear para que fique tudo redondinho. Ou seja, você nos comprando aqui na Burgos Camisaria, a gente tem todo esse amparato. A gente já passa tudo mastigadinho. A gente não está aqui só para querer te vender. A gente está aqui para fazer uma parceria. O nosso desejo é que você cresça financeiramente, você crescendo financeiramente, a minha empresa também cresce, e assim a gente vai fazendo uma parceria. Um ajudando um ao outro.